Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero mostrar pra vocês nossa opção de hospedagem aqui em Paris. Bom, uma das coisas mais caras daqui de Paris são as hospedagens. Então, quando mais próximo a gente está localizado ali da torre ou dos pontos turísticos mais famosos, mais caros são as hospedagens e os hotéis. Então, nós resolvemos nos hospedar um pouco mais afastado, mas não muito também. E que a hospedagem, ela tinha uma boa avaliação porque tem alguns hotéis aqui de Paris que tem uma péssima avaliação. Inclusive, tem relatos aqui no YouTube de pessoas que já foram furtadas com algumas coisas dentro do hotel. A avaliação aqui do hotel contou bastante pra gente poder escolher esse daqui. E eu estou de frente à plaquinha Rie de Evangirar porque é o nome que o nosso hotel recebe. Nós estamos hospedados no Ibis. O Ibis, né, todo mundo conhece, é uma franquia de hotel comum aí no mundo inteiro. E nós escolhemos esse por estar bem localizado e ter um preço muito bacana. Bom, gente, e o Ibis Valgerar, ele recebe esse nome por conta dessa rua. Essa rua aqui, se a gente sair lá na frente, nós vamos sair no Pantheon e também no Jardim de Luxemburgo. E aqui na frente aqui, ó, se a gente segue reto, a partir de um momento que a gente vira, sai lá na torre. Então, essa rua, ela corta boa parte aí de Paris. Vou atravessar aqui porque o nosso hotel, ele recebe o nome dessa rua, mas ele está localizado nessa ruazinha aqui, ó. A rua ali de baixo, né, Valgerar, ela tem bastante coisa. Tem uma Monoprix, tem vários carrefus, tem o Picard. O Picard, pra quem não conhece, é uma loja que vende comida, só que o preço, um custo muito baixo. Então, tem comida aí a partir de um euro. Aí são comidas congeladas e lá dentro ficam vários fornos e você pode colocar comida congelada pra descongelar e comer lá mesmo. Então, são comidas com baixo custo. E de frente ao nosso hotel aqui, ó, nós temos uma lavanderia. Nós já até utilizamos da lavanderia. E o serviço aqui, ele é cobrado pelo tamanho da máquina, né, a quantidade de peças que você vai colocar dentro dela. E você também tem que comprar o sabão. E pode colocar a roupa pra secar também, aí paga outro valor. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, a lavanderia funciona de 7 às 21 horas. E aqui, ó, nós temos as máquinas, né, de 7 quilos, 10 e 16. Vai depender do tamanho e da quantidade de roupa que você vai precisar. Aí lá dentro, deixa eu abrir aqui. Aqui dentro nós temos as máquinas. As máquinas de secar e as máquinas de lavar. Então, pra secar, se paga um ciclo, é 1 euro e 20 centavos. A secagem. O ciclo, ele tem duração de 10 minutos. Então, aí você tem que fazer as contas de quantos minutos você vai precisar pra poder secar sua roupa. Se for uma máquina de 7 quilos, você vai pagar aí 5 euros. Aí tem o tempo ali e o ciclo da lavagem que você escolher. Agora, se for uma máquina de 10 quilos, o valor é 7 euros. Também tem o tempo ali e o tipo de lavagem. E a máquina de 18 quilos, você paga 10 euros. Também tem o tempo aqui e os tipos de lavagem. E aqui, ó, eles vendem o pacote de sabão por 1 euro. Nós compramos uma caixinha de sabão e não usamos ela toda. Conseguimos ainda levar pra casa o restante do sabão. Bom, vocês viram aí que eu não andei muito, né? A rua Valgerar tá ali embaixo. Aqui está o local de lavar roupa, né? E a lavanderia. E de frente aqui está o Ibis Valgerar. Aqui na porta nós temos alguns valores e algumas taxas. Deixa eu só deixar pra vocês aqui os principais. Uma cama de solteiro, se você for comprar aqui direto à hospedagem, sai em torno de 185 euros. E uma cama pra duas pessoas, né? Uma cama de casal, 195 euros. Olha, vocês estão vendo? Tanto que o valor é alto, a gente comprou pela internet e o valor saiu bem mais barato que esse daí. Eu vou deixar pra vocês o valor aqui na tela de cada diária que nós pagamos pra duas pessoas. Gente, vocês estão vendo? O hotel, ele está localizado aproximadamente 2,5 quilômetros da torre. E... Estou falando da torre porque é o principal ponto turístico, né? As pessoas vêm pra Paris já pensando na torre. Então, não é tão perto assim. Também não é muito longe. Dá pra ir caminhando tranquilamente. Nós já fomos caminhando até lá. Gastamos em torno de 30, 35 minutos. E... Vocês estão vendo que o valor ainda assim não é muito barato? Vamos pôr aí aproximadamente 200 euros se você pagar aqui na hora pra poder fazer a sua hospedagem. Aí, pensando em nós, meros brasileiros, que recebemos em real a moeda desvalorizada em relação ao euro, isso aí sairia em torno de mil ou mil e duzentos reais dependendo da cotação do euro por dia. É muito alto pra gente. Então, fiquem atentos quando vocês forem fazer suas reservas aos sites e às promoções. Nós fizemos a reserva desse IBS aqui pelo site do Ágoda. Lá tinha no dia que eu fiz essa reserva, eles tinham alguns descontos e também cashback. Então, nós fizemos a reserva pelo Ágoda, porém, não tem como parcelar. Isso aqui tem que ser pago à vista. Então, já vamos preparando aí que hotel aqui em Paris é bastante caro e na maioria das vezes não tem como parcelar. Existe a opção também do Airbnb. Nós não encontramos Airbnbs muito bons. Eu queria um quarto mais novinho. Os quartos aqui em Paris, eles são bem antigos, né? Pelas construções serem antigas. Inclusive, tinha quarto que a cama era do lado do vaso, sem parede, sem nada. Era uma cama e um vaso. E um absurdo de caro mais próximo lá da torre. Eu queria um quarto que fosse limpo, confortável e que não tivesse barulho. E eu encontrei isso aqui no IBS. Estou deixando para gravar esse vídeo para vocês aqui no último dia, para poder contar a minha experiência e já ir contando para vocês os prós e os contras. Para entrar aqui no hotel, a gente precisa desse cartão. Aí o cartão, você sempre utiliza ele para abrir as portas, tanto do quarto quanto da entrada do hotel. E aqui a gente não tem uma recepção física, assim, que fica o tempo inteiro. Ó, tem um lounge aqui, com dois sofazinhos. Temos aqui duas TVs. Eles vão passando aí os preços das hospedagens. E aqui tem a câmera, né? De monitoramento do hotel. Aqui na frente da recepção, também fica esse potinho cheio de bala. Isso aqui é muito gostoso, essas balinhas. É um mimo que eles dão para os hóspedes, mas é bem bacana, porque às vezes a gente chega aqui correndo e quer adoçar um pouquinho a boca e fica aí. A gente pode pegar à vontade. Aqui, algo muito curioso, nós temos um bebedouro. E dentro dos quartos, de cada quarto tem uma botela, uma garrafa de vidro. E você pode vir aqui e encher à vontade água. Não é cobrada mais por isso. Então, fica aqui o bebedouro 24 horas. É só vir aqui e encher. Você pode encher também a sua própria garrafa. A água aqui, ela é filtrada e tem a versão gelada e a versão natural. Aqui é a área onde o pessoal toma café da manhã. E aqui, outra coisa curiosa é que tem uma máquina aqui, ó, que sai café expresso, caputino, outros tipos de café, chocolate e leite. E essa máquina você pode utilizar à vontade. A gente pode beber a hora que quiser, o tempo todo, se quiser. Inclusive, nós que não pegamos café da manhã, porque aqui a hospedagem tem opção com café da manhã e sem café da manhã. Para quem já ficou hospedado em algum hotel do Ibs, sabe que o café da manhã do Hotel Ibs é muito simples, né? Eles têm apenas o básico. E, para poder colocar o café da manhã na hospedagem, o valor era muito alto. Coisa que a gente não gasta comendo em uma boulangerie aqui em Paris. Então, nós não colocamos café da manhã. É uma dica que eu deixo para vocês. Não coloquem, dependendo do hotel, se for tipo o Ibs, assim, né? Se for um hotel mais simples, o café da manhã vai ser muito básico. E numa boulangerie, nós estamos gastando em torno de 15 a 20 euros por dia para poder tomar café da manhã. Então, a gente pode escolher o que a gente quiser e variar o cardápio aí ao longo dos dias. Aqui do lado, ficam os copos, né? Para poder tomar o café. E também uma máquina de suco, ó. Tem o suco 100% maçã. E aqui ao lado, nós temos o suco 100% laranja. Mas a máquina de suco, ela não é livre. Apenas a máquina quente aqui, ó. Inclusive, quando a gente faz o shake-in, o rapaz da recepção informa, né? Que a máquina dos quentes é livre. Pode usar à vontade. Pode usar também aqui os chás à vontade. E aqui ao lado, nós temos os açúcares e o próprio açúcar mascavo. E aqui ao lado, né? Da máquina quente, nós temos a área onde eles servem o café da manhã. Igual eu falei, o café da manhã daqui do Ibs é bem simples. É comum de todos os Ibs, né? Vai ter uma coisinha ou outra diferente, como por exemplo, ó, a maple syrup. Que a gente não vai encontrar em todos. Mas é um café da manhã muito básico. Aí, lá fora tem um jardim, que é para onde nosso quarto tem vista. As pessoas podem sentar ali para tomar o café da manhã. Bom, gente... Nós estamos hospedados no quarto andar. É um andar bem alto, né? Eu gosto de andar alto, eu acho mais silencioso. E realmente foi extremamente silencioso. Durante os nossos sonos, a gente não foi acordado e nem perturbado por nada. Inclusive, o hotel aqui tem um serviço de limpeza muito bom. A gente chega ali, as coisas estão no mesmo lugar e eles já limparam o quarto todinho. Trocaram roupa de cama, trocaram toalha, já deram uma limpada no banheiro. Isso é muito bacana. Aí, aqui no hotel, nós temos apenas um elevador e tem a escada também, para quem for animado aí e quiser subir de escada, né? Não é o nosso caso. Depois de andar aí quase 20 km por dia, a gente chega cansado. E outra curiosidade, aqui também o chão é de carpete, não é um chão sintético. E eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do nosso quarto 403. Como eu disse para vocês, eu estou deixando para gravar esse vídeo no último dia para mostrar para vocês os prós e os contras, né? Para entrar no quarto, a gente precisa desse cartão. E essa porta, ela é muito pesada aqui, ó. O Pedro está segurando para mim. É muito pesada essa porta. Então, acho que isso aqui seria um contra para eu contar para vocês. Ó, a porta é extremamente pesada. Se você chega cansado aí com a mão cheia de sacola, você vai ter uma leve dificuldade para poder abrir ela. E aqui está o nosso quarto, ó. Nossa televisão. Aqui embaixo, aqui, nós temos duas mesinhas. Está com as nossas coisas já embaladas para a gente poder ir embora. E aqui, olha, nós temos a tomada. Tomada na Europa, como que é? A tomada aqui não tem opção de fio terra. Vocês podem ver que já sai um pininho daqui de dentro para substituir o fio terra. Então, se você tiver uma tomada com dois pinos, vai funcionar beleza aqui. Agora, se a sua tomada tiver três pinos, igual a nossa tomada do computador, vocês vão ter que comprar um adaptador. Que foi o nosso caso. Nós tivemos que comprar um adaptador para poder ligar o computador na tomada. Então, aí, ó. Já fiquem cientes que se vocês tiverem uma tomada de três pinos, vão precisar de um adaptador. Traz do Brasil aí que vai ficar mais barato do que comprar aqui na Europa. Aqui nós temos a cama. E de frente à cama aqui, ó. Nossa janelinha com vista para o jardim. Igual eu falei para vocês lá embaixo. Aquela área lá do café da manhã. E aqui tem o jardim deles, que eles chamam de jardim. E o hotel, ele acaba aqui, ó. Dali para lá, já são pessoas da cidade, né? São próprios residentes da cidade. Então, é legal. É um bairro bem tranquilo, né? Então, por ser um bairro onde os próprios residentes moram, é um bairro bem tranquilo. Muito silencioso. Não tem muito barulho aqui. E, igual eu falei para vocês, a gente conseguiu dormir a noite inteira tranquilamente. Aqui ao lado de mim, aqui, ó. Está o aquecedor do quarto. Para quem vem na época do inverno, né? Essencial. E, na minha frente, está o ar-condicionado. O controle dos dois ficam juntos. Aqui, nessa parede aqui do lado do banheiro, nós temos o controle central aqui, né? Do aquecedor e do ar-condicionado. Então, aqui, nós conseguimos controlar a temperatura do que nós queremos usar. Aí, ali, está a saída do ar-condicionado. Temos aqui um espelho, o cabideiro, que a gente utilizou bastante. Aqui em cima, tínhamos dois travesseiros novinhos e o armário, para a gente poder guardar roupas. Do lado aí da cama, duas luminárias, duas mesinhas de cabeceira e apenas uma das mesinhas de cabeceira tinha tomada, ó. Que é a tomada que a gente utilizava para poder carregar o celular à noite. E em cima aqui temos um quadro. Entrando aqui no banheiro, já troca o piso, ó. Não é carpete mais. Aqui já é piso sintético. E a luz do banheiro fica do lado de fora. Então, nós temos aqui o sanitário, a pia e olha que legal. Tem um suporte aqui, ó, de sabão. É o sabão do próprio hotel. hotel. Aí tem escrito aqui que é um sabão três em um, né? Hair, cabelo, corpo e... para lavar o rosto. E esse suporte de sabão, ele fica tanto ali quanto aqui dentro do banheiro, onde nós temos o chuveiro. Esse chuveiro aqui do banheiro, ele é diferente, ó. A gente consegue tirar aquilo ali ou até mesmo regular a altura dele. Então, se a gente girar aqui, ó, se você for uma pessoa mais baixinha, não quiser uma ducha muito alta, consegue regular essa altura ou tirar essa ducha daqui e movimentar ela. Isso aqui é bem bacana também. Dá uma mobilidade, né? Para quem precisa disso. E aqui a água, ela esquenta bastante. Se você girar para o lado esquerdo, é água quente. Lado direito, água fria. E aquilo ali, gente, o Pedro e eu acreditamos ser uma mão francesa para segurar o vidro. Para a gente não entender o que é aquele suporte de ferro que está fazendo ali. Porque como o box daqui, ele não é inteiro, ó, o box daqui é um trem pela metade, igual aquele do Hotel Rio, lá em Madrid. Inclusive, vou deixar o card dele aqui na tela para vocês poderem assistir depois. Ele deve ter que precisar de uma estrutura, né? Para ajudar a manter ele no lugar. Então, a gente chuta que aquilo ali é tipo uma mão francesa. Se você sabe o que é, coloca aqui nos comentários abaixo e deixa a gente saber também. Bom, pessoal, o hotel, ele é muito bem localizado. Próximo a ele aqui, nós temos a estação de metrô que nos liga a vários pontos turísticos aqui da cidade. E perto da estação de metrô, nós também temos boulangeris, restaurantes, cafés, floriculturas, carrossel para as crianças brincarem e muitas outras coisas além também de supermercado. Então, eu super recomendo aqui a hospedagem. Nós gostamos bastante aqui do hotel, da localização dele e principalmente do preço. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui para vocês não perderem nenhum vídeo da série Paris que está só começando. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho